E aí, massa? Confira mais uma produção da Agência Galo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Chegar aos 40 anos vestindo manto alvinegro é pra poucos. Ser ídolo de um clube centenário é só pra alguns. Fazer um gol em final de Libertadores, então, só pra quem pode. E Leonardo Silva pode. Chegar aos 40 anos num grande clube não é fácil. Então, você tem que abdicar de muita coisa, você tem que trabalhar muito. E as pessoas pensam, pô, chegou aos 40, você vai trabalhar menos. Não, você tem que trabalhar mais pra se manter bem, pra acompanhar todo o ritmo diário de treinamento e jogos. Então, essa leitura, pra eu chegar aos 40, eu não fiz aos 38. Eu fiz aos 26, aos 27. Eu planejei isso. Eu quero chegar aos 40, eu quero estender minha carreira, eu não quero parar aos 32 anos, eu não quero parar aos 35 anos. Eu não coloquei prazo na minha carreira. É por isso que eu não gosto muito de ficar falando, ah, você vai parar aqui, você vai parar quanto? Porque eu não gosto de dar prazo às coisas. Eu gosto de trabalhar pra que isso tenha uma sequência. Esse amadurecimento eu consegui durante a minha carreira e trabalhei muito pra chegar até aqui e agradeço a Deus por me capacitar a chegar aqui e ter o que eu tenho, conquistar o que eu conquistei, a minha família e tudo aquilo que eu consegui fazer aqui no Atlético e em outros clubes também. O maior zagueiro artilheiro da história do Galo se prepara para a partida contra o Atlético Paranaense, neste domingo, no Mineirão. Um jogo especial, num estádio onde eu tenho grandes lembranças, excelentes lembranças, e espero poder escrever mais uma, mais uma história, mais um jogo com um placar positivo para que a gente consiga, neste jogo, zerar qualquer dúvida, zerar qualquer questionamento sobre possibilidades ruins na nossa equipe. Então, é um jogo especial e de muita responsabilidade, coletivamente falando, para que a gente consiga dar o nosso melhor ali, eu e o Madana substituindo o Igor e o Hever também, para que a gente consiga manter o mesmo padrão, para que a equipe se sinta confiante de fazer um grande jogo e a gente consiga a vitória para espantar qualquer mal que possa vir, para que a gente consiga pensar em outras coisas nessa competição, nesses últimos jogos. O capitão espera pela sintonia entre time e torcida para que o resultado positivo seja alcançado dentro de campo. Uma equipe que dentro de campo busca o resultado a todo instante, não se entregue, luta por cada espaço do campo e uma torcida que apoie o tempo inteiro, os 90 minutos, para que a gente, independente das condições e das situações em campo, das circunstâncias, o torcedor esteja animado e a gente faça o torcedor se animar também, porque o torcedor vê uma equipe em campo brigando, ele vai se animar e vai apoiar o tempo inteiro. E é isso que nós vamos fazer. Eu acho que o jogo contra o Goiás é um exemplo de como nós devemos jogar durante toda a competição ou como nós deveríamos ter feito durante toda a competição, não só o Goiás, mas o Santos e tempos específicos de alguns jogos, para que a gente consiga, nesses últimos jogos aí, trazer a torcida para que a gente consiga fechar bem essa competição. Mesmo sem jogar nas últimas rodadas, entrosamento não deve faltar. Leonardo Silva pode formar a dupla de zaga com Maidana e os dois se conhecem bem do dia a dia de treinamentos. Enquanto o entrosamento acho que não pesa, porque nos conhecemos bastante, já jogamos várias vezes e treinamos também diariamente juntos. Coletivamente a gente vai ajustar da melhor maneira que o Mancini quiser, mas acredito que não haja nenhum problema de entrosamento.